Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Iniciou nesta segunda-feira, 1º de maio, a campanha de vacinação contra a febre afitosa no estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é imunizar mais de 13 milhões e 800 mil animais, entre gados e búfalos, em cerca de 330 mil propriedades rurais. A vacinação protege os animais contra a doença e garante que o estado permaneça como área livre para a febre afitosa. O último caso registrado no Rio Grande do Sul foi no ano de 2001. A campanha segue até o dia 31 de maio. Após realizar a imunização, que é obrigatória, o produtor ainda precisa realizar a comprovação na Inspetoria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação dentro dos prazos legais, apresentando a nota fiscal da compra e declarando o rebanho vacinado por categoria e sexo. Música Música Música